Um homem de 57 anos por pouco não foi vítima de golpe através de um aplicativo de mensagens após trocar fotos íntimas com uma mulher que conheceu por uma rede social. Assim que começou a sofrer ameaças, ele procurou a polícia para denunciar o caso e não realizou nenhum pagamento como é orientado nestes casos. Ele relatou à polícia civil que recebeu a solicitação de amizade da jovem em uma rede social. Depois de aceitar, passaram a conversar mais pelo WhatsApp. Depois do assunto esquentar, eles teriam trocado as fotos íntimas, mas horas depois recebeu uma ligação que já é característica deste golpe. Na ligação, um homem dizia que era delegado e que ele teria cometido o crime de pedofilia, já que a suposta mulher seria menor de idade. Rapidamente, ele bloqueou o contato e passou as informações para a polícia civil. A orientação da polícia é de que nesses casos, a vítima tem que manter a calma e buscar o máximo de informação possível sobre os golpistas, como número de conta, caso peçam dinheiro, CPF e outras informações que possam ajudar na localização deles.